Estamos de volta, hoje é terça-feira, a gente está no dia do seu direito aqui, apesar da gente estar com o coração bem triste também, o Brasil todo aí com esse acidente que aconteceu levando toda a equipe da Chapecoense, jornalistas, tripulação, enfim, 75, 76 mortes já confirmadas, nosso coração está triste, mas é a vida que segue e a gente está aqui fazendo o programa juntinho com você. Hoje quem está conosco aqui é o gerente regional de habitação e governos da Caixa, Flávio de Paula, falando aí sobre o limite máximo do valor de imóvel para compra com FGTS, quando você pode sacar o FGTS, se tem mudanças para o ano que vem, né Luquinha? Pois é, a gente está falando do limite máximo, mas acho interessante a pergunta da nossa querida amiga Cecília. A Cecília perguntou o seguinte, se existe um limite mínimo em que ela possa de repente requerer o FGTS ou não? Não, não, isso é livre. O valor que ela tem no saldo da conta ela pode utilizar para comprar o imóvel. Perfeito. Todo? 100%? Porque o Paulo perguntou assim, a grande confusão é assim, que algumas pessoas eu observei estão fazendo, o valor máximo do imóvel é R$ 950 mil, agora não significa que qualquer pessoa pode comprar um apartamento ou um imóvel de R$ 950 mil. Não, isso estabelece o teto, né? Então, se a pessoa tem um imóvel de valor menor, se ela quiser comprar o imóvel, usar uma parte do FGTS, ela também não precisa usar tudo o FGTS. Digamos que ela já tem um valor, supondo que o imóvel seja R$ 500 mil, ela já tem R$ 300 mil e ela tem R$ 300 mil no FGTS, ela pode usar só R$ 200 mil do seu FGTS, não precisa utilizar o saldo total. Ah, ok, olha que legal. Só, a Giane de Pinda, um beijo para você, viu? Ela é ex-pra toda a Pinda, né? Ela quer saber como que ela pode fazer para receber o FGTS dela sem termos de rescisão. Diz que o ex-patrão dela foi para Pernambuco e ficou mal resolvida essa situação, não sei se ele vai voltar ou não, ela não falou aqui. Mas como que ela poderia usar para isso, para conseguir, de repente, comprar um imóvel? Precisa ser demitido ou ela já consegue realmente, chegando lá, conseguir tirar esse dinheiro? Para a compra do imóvel, não precisa, Luca. Então, ela só simplesmente faz a requisição no processo de compra do imóvel, ela consegue utilizar. Agora, se ela saiu do emprego e quiser sacar o FGTS, ela provavelmente deve ter entrado com uma demanda judicial trabalhista para rever os direitos dela. Então, no processo, o juiz pode dar uma alvará para levantamento do FGTS. Daí ela consegue sem o termo, mas aí só com um alvará judicial. Em que casos de doenças é possível sacar o FGTS? Nós temos uma querida que foi diagnosticada, vou poupar o nome dela, que ela pediu, com câncer de mama. Só que ela diz que, aparentemente, não é um câncer tão agressivo. Existe alguma determinação para sacar em relação à gravidade ou não dessa doença? Não, a gravidade não. No caso de detectada neoplasia maligna, que no caso o câncer e HIV, ela tem que se dirigir com os documentos, que é a carteira de trabalho, documentos de identificação pessoal e um atestado médico, tá? No site da Caixa, a gente tem lá as características do atestado, porque tem que ser o médico já... O médico já sabe, né? Ele fala, olha, eu quero sacar meu FGTS, ele já dá um atestado de acordo com o que a gente precisa, especificando a doença e ele pode se dirigir a qualquer agência da Caixa, elas podem se dirigir a qualquer agência da Caixa e efetuar o saque. E tudo sigiloso? Sigiloso, isso. Tudo sigiloso. Então, pode fazer sim, de repente você vai realizar seu sonho, minha linda. Pois é, muda um pouquinho de assunto aqui, mas continuar falando do seu direito, de repente você recebeu um boleto de cobrança de serviço que nem precisou, ou uma conta de energia com o valor errado, você não sabe, de repente, o que fazer, já passou por esse perrengue. Preste muita atenção, então, nessa dica que nosso querido amigo doutor Cristiano Pinto Ferreira, doutor Cristiano, vai passar para você no Você Quer Justiça. Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas, e um boa tarde especial a você, nosso amigo, que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Um dos principais objetivos do Você Quer Justiça e do Falando Nisso é orientar o cidadão, orientar o consumidor, para que ele não seja lesado. Nesse sentido, iremos começar a responder uma série de vídeos que estamos recebendo de consumidores e pessoas que acompanham o Falando Nisso. O começo de ano vai chegar e também, com ele, alguns boletos para serem pagos, os carnês, etc. E nesses carnês, aparece lá, 1, 2, 3, 4, até 10 reais da chamada taxa de boleto, taxa bancária. É justo transferir para o consumidor o ônus pelo boleto emitido? O boleto bancário não deve ser cobrado do consumidor. É um custo do fornecedor. E quando você receber um boleto bancário com este valor embutido, exige a devolução em dobro, com a cobrança de juros e também da correção monetária. A cobrança da taxa do boleto bancário do consumidor é prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Minha dúvida é, sobre falsas promoções e vendas casadas. A venda casada é prática proibida pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Um exemplo claro é no financiamento de imóvel, onde a instituição financeira obriga o financiador a fazer um seguro com a mesma instituição. Outro exemplo é quando você vai ao cinema do shopping, que o shopping e o cinema te proíbe a entrar com a pipoca ou com o refrigerante que você comprou em outro lugar, ou seja, te obriga a comprar a pipoca e o refrigerante naquele cinema. Isso é uma prática proibida pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. E se você também tem alguma dúvida sobre direitos do consumidor, da mesma forma que o Tiago e o César tiveram no programa de hoje, peço que envie o teu vídeo pelo e-mail cristiano.com.br. Pode mandar pra gente, a gente só não entra naqueles casos, Luquinha, que já estão na justiça. O resto a gente corre atrás, mesmo se tiver o consumidor lesado. A Fátima aparece também. Ah, é a Fátima, né? Boa tarde, Fátima. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada pela participação, minha linda. Qual que é a sua pergunta? A minha pergunta é que eu já sou aposentada e gostaria de saber, e trabalho em outro lugar. E gostaria de saber se eu tenho o direito de tirar o fundo de garantia. Entendi. Ela já está aposentada, está trabalhando, continua contribuindo, né? É, se você está no mesmo, se você continua trabalhando e é o mesmo emprego, você tem direito a sacar, sim. Tem. Você pode pegar a certidão de aposentadoria certinho, levar do NSS, levar numa agência da Caixa e você consegue sacar. Tá, então consegue sim, minha linda, mas leva a carteirinha de aposentadoria, que é um milagre isso no Brasil hoje, Luque. Tem uma certidão que o NSS emite, que é a certidão justamente para esse tipo de resgate. Ok, então. Então vai lá, pega o seu dinheirinho para passar bem o Natal, Luquinha. Solange, a Suelen fez uma pergunta aqui que a princípio eu não entendi, até achei que não tivesse um pouco assim, não tivesse muito a ver, mas tem tudo a ver, Suelen. Parabéns pela sua questão, a gente aprende muito com vocês. Sim. Ela disse que mês que vem é aniversário dela. Ela quer saber se ela pode retirar o FGTS, o que ela precisa levar. O que tem a ver aniversário com o FGTS? Quando que, de repente, isso é uma possibilidade para a gente tirar? Olha que interessante. Vivendo e aprendendo. É, Luque, você pescou aqui, eu falei, não, tem algum sentido. Por quê? Se a pessoa ficou mais de três anos sem receber, sem trabalhar vinculada ao FGTS, ela tem o direito ao resgate do FGTS. Porém, ela só pode resgatar após a sua data de aniversário. Então, eu acredito que seja o caso dela, por isso que ela levantou essa lebre aí. E, com certeza, tem alguma coisa a ver. Então, tem alguma coisa a ver mesmo, né? Tem gente querendo saber se pode comprar imóvel comercial, tem gente querendo comprar casa na praia. Será que um fundo de garantia pode? E a gente vai falar desse verão. De repente, gente, vai que nesse final de ano você consegue o seu apartamento, a sua casa, o seu sonho realizado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, Luquinha. Pois é, a gente continua acompanhando a tragédia do dia, posso até dizer a tragédia aí do mundo do futebol, né? O acidente com o avião que levava a equipe da Chapecoense. Essas imagens foram feitas no aeroporto de Guarulhos e registraram o embarque da Chapecoense rumo à Colômbia para a final da Copa Sul-Americana. O que a gente pode estar vendo aí, que essa Copa estava marcada para amanhã, né? Como a gente viu há pouco, essa viagem acabou aí com 76 mortos e 5 feridos e parece, Solange, tem notícias tristes, né? Tem notícias tristes aqui. O goleiro Danilo, que foi socorrido, ele morreu agora há pouco, após ser resgatado aí do acidente. E o goleiro Fovman, ele sobreviveu, ele tem 24 anos, mas ele teve que amputar a perna. Com 24 anos de idade. Realmente é pedir muito a Deus para dar sabedoria, tanto para estes que ficaram, se Deus quiser que melhorem, e para a família também, né, Solange? Exatamente. Esposas, tinha esposa que estava recém-grávida, o marido tinha duas semanas sabendo que ia ser papai, é muito triste. São garotos, né? Todos os garotos aí. Com a vida inteira pela frente, não é Solange? Muito triste. Bom, uma surpresa, durante uma escavação, operários tiveram uma grande surpresa, uma surpresa boa dessa vez, né? Você confira no próximo bloco, não sai daí não, que a gente vai mostrar para você, tá bom? Mas daqui a pouco também tem toque de TEP para você, falando sobre carreiras. Para você que não sabe o que vai estudar ano que vem, não perca o próximo bloco. Daqui a pouquinho não sai daí não, mas agora é aquele momento que a gente ama de receber carinho pelo WhatsApp. Vamos lá? Bom dia falando nisso, sou a Ládia Cachoropolista. Todo dia eu assisto falando nisso. Tchau, Sol. Tchau, Lucas. Tchau, Ládia Cachoropolista.